Olá cientistas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu venho com mais a terceira parte da nossa aula em vídeo. Hoje o professor Valmir vai continuar aquela nossa segunda aulinha que eu falei sobre vírus, lembrando que essa aula é voltada aos sétimos anos. E o que nós veremos nessa aula, cientistas? A nossa aula é dividida em quatro partes. Na primeira aula sobre vírus, vimos o tamanho de um vírus. Na segunda aula vimos o ciclo de vida e infecção de um vírus. E agora nós conheceremos algumas doenças causadas por vírus. Lembrando cientistas, vírus parasitam as células humanas como nós vimos na aula 2 e eles causam doenças quando isso acontece. Vamos lá então. De uma forma simples, quais doenças nós veremos? Conheceremos a gripe, a tão famosa Covid-19, o sarampo, a cachumba. Conheceremos também a varíola. Conheceremos também cientistas, a tão conhecida como poliomielite. Falaremos sobre dengue. Também cientistas falaremos sobre o rotavírus, sobre o HPV, sobre o HIV. Sobre cientistas a hepatite, todos os quatro tipos conhecidos. Falaremos sobre herpes, sobre raiva e finalizaremos com o ebola. Detalhes cientistas. Primeira doença que nós conheceremos é a gripe. Gripe, cientistas, é comum, é uma doença viral comum, mata muita gente, já que é uma doença respiratória. O vírus da gripe, ele vai atacar os seus pulmões, ele vai fazer ciclo lá, ele vai atacar a sua garganta, ele vai fazer ciclo na sua garganta, ele vai atacar o seu nariz também. E todas as suas vias respiratórias. Detalhes cientistas, quem causa a gripe? Existe um vírus cientista chamado Mitzovirus influenzae. E na verdade existem três grupos de vírus da gripe. O grupo A, que é o que tem mais vírus que ataca o ser humano. O B, que tem poucas variantes. E o C, que quase não tem nenhuma. Então geralmente o vírus da gripe A é o que mais ataca o ser humano. Aqui ó, é uma imagem que mostra muito bem o vírus e as proteínas que ele usa pra se fixar nas células. Detalhes cientistas, muito importante vocês conhecerem algumas imagens do vírus. Sintomas. Pessoa sente febre, né, ela tosse muito, né, e em consequência o nariz vai entupir. Que é a famosa congestão nasal. O nariz também escorre, né. Dor de garganta, tá, é muito comum quem tá gripado. Dor de cabeça, tá, é muito comum também. E dor nos músculos. Lembrando cientistas. Cansaço. Quem está gripado vive cansado. Então esses são sintomas típicos de uma pessoa que tá sendo atacada pelo vírus da gripe, tá. Leva muito em consideração esses sintomas cientistas. Eles são importantes pra saber se você tá gripado ou não. Como que transmite? A pessoa, ela vai espalhar o vírus ou pela boca, ou pela saliva, ou pela tosse. Esse vírus vai se espalhar, contaminar superfícies. E a pessoa que toca nessa superfície, quando ela bota a mão na boca, automaticamente ela engole as partículas virais. Coisas comuns de transmitir gripe é ônibus, superfícies, tá, contato direto. O vírus da gripe, gente, ele é muito adaptado, ele é muito adaptado às condições humanas, tá. Por que que eu falo isso, gente? Tratamento. Vacina é a melhor prevenção. Na verdade, vacina nem entra como tratamento. Não existe um tratamento direto à gripe. O que tem é a amenização dos sintomas e automaticamente repouso. Porque é durante o repouso que o seu organismo vai se defender e destruir o vírus, tá. Tá gripado? Procura sempre tomar remédio pros sintomas que você tá sentindo pra você não sofrer e descansar, tá. Lembrando, cientistas, que gripe não é brincadeira. Gripe mata e mata muita gente aí, tá. Falando agora, cientistas, do Covid-19, esse vírus aí que tá em destaque, por estar causando uma pandemia que se iniciou no ano de 2019. O que é o coronavírus, pessoal? O que que é o Covid? Covid-19 é um vírus que deriva de uma família antiga, que é a Coronavirid. Essa família, ela foi descoberta em 1937. E Covid, pessoal, corona, na verdade, significa coroa. Porque toda vez que nós analisamos esse vírus no microscópio de elétrons, ele parece ter ao redor dele uma estrutura que lembra uma coroa. Por isso que coroa deriva corona. Outra coisa interessante, cientistas, essa imagem aqui, ela mostra bem como o coronavírus se agrega nas proteínas na membrana celular. Covid-19, co, significa corona, vi, vírus, d, doença, e 19, o ano que a doença foi causada. Então, detalhe, gente, o Covid-19, ele também é chamado de SARS-CoV-2. SARS é uma abreviação, pessoal, da sigla Síndrome Aguda Respiratória Severa. Ou seja, o sistema respiratório vai parar de funcionar. E Covid-2 é porque esse SARS-CoV-2 é derivado do SARS-CoV-1, que causou uma pandemia, uma epidemia, em 2009, na China. Então, imagina, cientistas, que quando essa doença, ela fica agravada no organismo humano, o sistema respiratório da pessoa para de funcionar. E como o sistema respiratório da pessoa para de funcionar, é necessário para a pessoa não ter uma parada respiratória, se entubar a pessoa. Então, para quem acha que essa doença aí é uma gripezinha, em alguns casos ela é. Só que na maior parte das vezes, a pessoa vai parar de respirar. E os sintomas dessa doença são semelhantíssimos ao da gripe. A tosse seca, que às vezes aparece na gripe, ou aparece numa alergia. A febre, tá? Os sintomas, como são vírus respiratórios, os sintomas são muito parecidos. Dor de garganta, que também é semelhante na gripe. Dificuldade em respirar, em alguns casos. Diarreia, que é comum em alguns casos severos de gripe. Além, cientistas de pneumonia. Então, imaginem, cientistas, que os sintomas do Covid-19 e da gripe são muito semelhantes. Por isso que é necessário vocês conhecerem e diferenciarem uma doença viral da outra, tá? Lembrando, cientistas, lembrando. Tomem cuidado, porque essa doença tá matando muita gente na atualidade, tá? Por que que eu falo isso, tá, professor? Então, como a gente consegue diferenciar Covid-19 de gripe? Existem alguns sintomas. Febre, quem tem Covid-19 é direto. Assim como na gripe. Cansaço no Covid-19 quase não tem. Na gripe, já é mais frequente. Covid-19, pintoce. Assim como na gripe. Olha como que é parecido, gente. Falta de ar, pouquíssimo. Na gripe, quase não tem. Dor no corpo, Covid-19 quase não tem. Na gripe, já é frequente. Espirros, Covid-19 quase não tem. Na gripe, também. Nariz entupido, na Covid, é raro. Na gripe, já tem. Dor de garganta, Covid-19 tem pouco. Na gripe, também. Catarro, Covid-19 quase não tem. E na gripe, já tem bastante. Diarreia, no caso de Covid, é pouco. E no caso de gripe, é mais ou menos. Dor de cabeça, é pouco. E na gripe, é bastante. E, gente, é muito parecido os sintomas. É coisa pequena. Tratamento, você vai vacinar todo mundo para evitar que o vírus se espalhe. amenizar os sintomas, amenizar os sintomas e, em casos mais graves de falta de ar, tem que entubar o paciente para ele não morrer. E agora nós temos uma situação complicada no sistema de saúde brasileiro, porque todos os leitos de UTIs, ou quase todos eles, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, estão ocupados. Então, ou seja, se você tiver Covid e você tiver uma parada respiratória, raramente vai ser complicadíssimo vocês se tratar. Falando agora, cientistas, de uma outra doença, falando agora sobre o sarampo, tá? O sarampo, cientistas, hoje, ele é um vírus pouco falado aí nas mídias sociais, né? O sarampo, que é causado aí pelo Mesosmorbili vírus, que é, com certeza, um dos maiores causadores de morte de crianças no mundo. Esse vírus aí que você está vendo aí nas imagens de microscopia eletrônica, ele, né, que é o famoso causador aí das manchinhas no corpo, né? Mas sarampo não é simplesmente uma manchinha no corpo, né? É uma febre forte, é uma dor no corpo, é uma fadiga, é um cansaço, é uma fraqueza. E, em consequência, as manchinhas do corpo foi responsável aí pela maior morte de crianças já contadas, assim, por vírus, né? O sarampo, hoje, gente, ele não é tão, assim, agressivo e por causa da vacinação, né? Mas a transmissão é semelhante à da gripe. Sarampo, você pega pela tosse, pela saliva das pessoas que estão com a doença, tá? A pessoa que tem sarampo, o vírus sai na saliva, então vai contaminar objetos, vai contaminar talheres. O vírus do sarampo, gente, é extremamente contagioso, né? Lembrando sempre que é um vírus respiratório que causa e causou a morte de muitas crianças, né? Só hoje não é tão, assim, conhecido e falado por causa da vacinação. E o tratamento, basicamente, é a vacina e repouso e amenizar os sintomas semelhantes ao da gripe. Lembrando, cientistas, da grande importância da vacinação nas pessoas, que foi graças à vacinação aí que evitou que essa doença matasse mais pessoas. Falando agora sobre a cachumba, cientistas. Cachumba é um outro vírus conhecido aí. Você conhece? Teve ou vai ter cachumba? A cachumba, ela é causada, cientistas, pelo paramioxovírus, MAMFIS, tá? Esse vírus vai atacar glândulas parótidas que fazem a saliva na tua boca. Essas glândulas, elas vão inchar e vai ficar aí por quase 25 dias causando sintomas. Aqui, cientistas, é uma imagem do vírus que causa a cachumba. Aqui são as glândulas parótidas que ele taca e causa a inflamação. Por isso que a boquinha, a bochecha da pessoa incha quando ela está com cachumba, né? E quais são os sintomas de uma pessoa, gente, que está com cachumba, né? Cachumba, gente, como ela causa a inflamação das glândulas parótidas que estão ali na bochecha, das glândulas salivárias que estão embaixo da língua, essas glândulas, como elas estão sendo atacadas, elas vão inflamar e inchar. Vai também acontecer febre, a pessoa, ela vai sentir muita dor de cabeça, ela vai sentir muita fadiga, fraqueza, cansaço, perda de apetite. É comum a pessoa ficar até deitada de cama e como essas glândulas estão inflamadas, vai doer quando ela for mastigar ou embolir, tá? O sintoma comum da cachumba é este. Tá? Lembrando que o vírus, ele sai na saliva. Então, toda pessoa que está com cachumba, ela transmite pela saliva, tá? A cachumba, ela causa essa inflamação. Quando não tratada, essa inflamação pode descer até para os testículos. E a transmissão é muito semelhante à da gripe. A tosse vai transmitir, a saliva vai transmitir, o contato com talheres. Então, se eu tiver alguém com cachumba, fica longe, lava tudo que ela tocar, boca. Gente, cachumba é extremamente contagiosa, tá bom? Lembrando, cientistas, que esses vírus que eu mostrei até agora, eles são transmitidos semelhante à gripe. Esses vírus, eles são adaptados às nossas condições, né? Então, sempre em manter isolamento, se tiver doente, e higiene. Como trata a cachumba, gente? Vacina. A vacina vai evitar que você tenha ela de uma forma mais grave. Descanso, tá? Para evitar que a doença evolua e desça para os testículos, ou evitar que o vírus desça para as outras estruturas do seu corpo. Se chegar nos testículos, elas podem causar a orquite. E é justamente a orquite que vai causar a esterilidade do homem aí. Então, vacinação sempre, tá? Nunca deixe de tomar a vacina, porque a vacina vai preparar o seu corpo para se defender contra a doença. Então, toda pessoa que é vacinada, ela vai ter a doença mais fraca. Existem casos aí de grupos indígenas que pegaram cachumba, que todos ficaram estériles, né? Varíola, gente. Varíola, tá? É uma outra doença aí muito conhecida aí, só que ela é conhecida, gente, como catapora. Tá? A varíola ou varicela é causada pelo vírus varicela zoster, tá? Ela é conhecida como catapora. É um vírus que veio das vacas e veio para o ser humano. Esse vírus vai atacar a nossa pele e os nossos órgãos internos. Por que que eu falo isso, cientistas? Essas imagens que vocês estão enxergando aí, são as imagens de alguns vírus que causam a varíola. E os sintomas é febre alta, você sente o seu corpo inteiro queimar, cansaço, fraqueza. Você não tem força para levantar a mão. Depois de um certo tempo, a sua pele coça, 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 coça. Surgem feridas que vão durar de 15 até 20 dias, dependendo do caso, tá? E aí é justamente, cientistas, o problema, tá? O vírus está se reproduzindo na tua pele, ele coça, quando ele coça, ele estoura e a aguinha contaminada com o vírus sai e transmite a outras pessoas. Existem casos extremos de pessoas que quando não tomam a vacina, não chegam até a morrer, tá? O tratamento é a vacina. Vacinou, seu corpo vai se defender contra a doença, ele vai ter a doença mais leve, mais fraca. E você, em repouso, vai amenizar os sintomas. Gente, muito cuidado, tá? Uma simples catapora, quando você não é vacinado, ela pode ser mortal. Voltando a falar da importância da vacinação. A poliomielite, pessoal, é uma outra doença severíssima e agressiva ao organismo. Por que que eu falo isso, gente? A poliomielite, ela é conhecida como paralisia infantil. Ela é causada pelo poliovírus. Esse vírus, ele vai atacar os seus nervos e ele vai destruir totalmente ou parcialmente esses nervos. O vírus que vocês estão vendo aí na imagem é o poliovírus, tá? Esse poliovírus, cientistas, ele é extremamente agressivo. Ele vai destruir os nervos do seu corpo desde que você não tome a vacina. Tomando a vacina, ele não vai fazer isso. Detalhe, o poliovírus é um vírus que ataca os nervos. Sintomas, geralmente, gente, não aparece do dia pra noite. E geralmente só aparece depois de quase um mês de contágio. Você começa a perder o movimento, tá? Porque os nervos estão sendo destruídos e você não tá tendo controle, tá? Isso vai causar deformação e, em caso de mulheres grávidas, causa até a morte. Então, a paralisia infantil, gente, a poliomielite é uma doença muito séria que causa perda do movimento, não só das pernas, dos braços, dos pulmões, dos órgãos internos. E essa perda de movimento causa deformação, tá? É uma doença muito séria, muito horrível que vai detonar a pessoa pro resto da vida. Então, volta a falar, cientistas, essas pessoas, as imagens, elas doaram as imagens pra servir de exemplo pra todos vocês, tá? A poliomielite, ela é gravíssima. Transmissão é igual a da gripe. O vírus, gente, ele é transmitido pela saliva da pessoa que tá doente, o espirro vai contaminar, tá? O contato. Gente, o vírus é tão extremo que ele sai até nas fezes, ou seja, o esgoto pode contaminar a pessoa. A falta de higiene, em geral, pode contaminar a pessoa. E o interessante, gente, é que esse vírus aí que vocês estão vendo, ele é extremamente agressivo ao corpo, certo? Então, locais com deficiências, de falta de higiene, vacinação precária, é muito comum achar. Tratamento é a vacina. Vacinou, você não vai ter problema. Que é a famosa gotinha. Então, pessoal, quando tiver que tomar gotinha, tome a gotinha, tá? Não esqueça que vai ser essa gotinha que vai treinar o seu organismo para enfrentar o vírus e evitar que você perca o movimento das pernas do seu corpo. Então, sempre, nunca deixe aí de tomar a gotinha. E é justamente a vacinação que causa aí o salvamento das pessoas. Nós também temos a dengue, gente. Dengue aí, quem aqui não conhece dengue no Brasil, né? A dengue, gente, ela é causada por um vírus também. Esse vírus, gente, é o famoso arbovírus. É um vírus que tá aí, tá? Mata muita gente nos países tropicais. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó. São imagens do arbovírus, tá? Em microscopia eletrônica, ele lembra muito uma bola feita de massinha, tá? O arbovírus, de uma forma simples, ele causa alguns sintomas, que seria a febre alta, tá maior que 39 graus, dor no corpo, extremamente aguda, manchas vermelhas pelo corpo, dor por trás dos olhos, fraqueza. Quem teve dengue aqui sabe que dengue derruba, fadiga, parece que alguém te deu uma surra, diarreia, gente, o vírus é horrível. Dor nos ossos, parece que alguém te deu uma paulada, bateu em você enquanto você dormia. Aqui, cientista, são alguns sintomas vistos, tá? Como a mancha no corpo, a febre, a dor nos olhos. São sintomas causadores, causados, na verdade, perdão, desculpa o termo, pelo vírus, quando está no seu corpo, tá? Diarreia é muito comum em quem está com dengue também, tá? Dengue, pessoal, o nome dengue já vem da palavra dengo, né? Porque a pessoa, quando está com essa doença, ela realmente fica dengosa, ela fica mal. E, gente, dengue não é brincadeira. Quem transmite dengue, gente? É o pernilongo, tá? O Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele vai picar a pessoa contaminada, ele vai sugar o vírus pra ele, ele sugando o vírus, ele fica contaminado, e quando ele pica a outra pessoa, ele transmite pra outra pessoa. Então, gente, a única forma de passar o vírus de uma pessoa pra outra, é pelo famoso Aedes aegypti. Tantos cientistas que hoje, pra controlar a dengue, tem que controlar o pernilongo. Porque o pernilongo é a única forma de passar de uma pessoa pra outra. O pernilongo não é mal, ele simplesmente vai picar. Detalhe, se o pernilongo, na imagem que vocês estão vendo aí, aumentado em 50 vezes, picar uma pessoa saudável, ele vai sugar o sangue da pessoa saudável. Não vai dar nada, tá? Ou seja, ele vai lá, ele pica a pessoa saudável, pessoa saudável, ele vai picar a pessoa, vai sugar o sangue da pessoa, ele vai poder ter os filhinhos dele, e não vai dar nada. Você já foi picado pela Aedes aegypti um monte de vezes, só hoje. Enquanto você vê esse vídeo, você nem percebeu. Se esse pernilongo pica uma pessoa saudável, ele tá de boa. Se esse pernilongo, que não tem problema nenhum nele, picar uma outra pessoa saudável, não vai dar nada. Ele é um pernilongo comum, gente. O problema, gente, não tá nesse processo. Porque você só pega dengue, se o pernilongo que te pecou, te vê contaminado. E o pernilongo só fica contaminado, se ele fica uma pessoa que está contaminada. Ou seja, nessa animação aqui, as pessoas são normais. Agora pensa comigo, ó. A pessoa de cima tá com dengue, ela tá mal. O pernilongo vai, ó, e pica essa pessoa. Se o pernilongo, gente, picar essa pessoa, ele não vai sugar o sangue da pessoa, ele vai sugar junto o vírus. O vírus no pernilongo não dá nada, tá? Ou seja, o mosquito pica a pessoa, ele suga o sangue e ele se contamina. Esse pernilongo que está contaminado, tá? Ele, se vier a picar uma outra pessoa, como você vê aí no caso do rapaz aí da imagem, se ele picar esse rapaz, ele não vai transmitir o vírus pro rapaz? Mas o rapaz, gente, vai ficar o quê? Doente. Então, gente, a dengue, ela consegue ser passada de uma pessoa pra outra, se o pernilongo funcionar nesse processo. Pessoa fica doente? Automaticamente. Se esse pernilongo contaminado picar a moça que tá saudável, automaticamente, cientistas, ela vai ficar doente. O processo de transmissão da dengue é assim. Eu vejo o pessoal falar tanto mal do pernilongo como se ele fosse a doença, mas quem transmite a doença do pernilongo somos nós. Tá bom? Então, tem que ver bem isso, tá? O mosquito, ele transmite a doença, mas a doença está na pessoa. Tá bom? Detalhe, cientistas. Combater o mosquito é a única forma de evitar a doença se espalhar. Um pernilongo pica de 5 a 10 pessoas por dia, então imagina que um pernilongo contaminado transmite dengue pra 10, 15 pessoas aí, e a outra pessoa vai ser picada por outro pernilongo. Olha o B.O. Então, hoje, a maior forma de combater a dengue é controlar a procriação dos pernilongos, que é muito difícil, já que nós moramos num país tropical, com chuvas o ano todo, né? Então, gente, fica a dica aí, evitar água parada, orientação é sempre importante aí, tá? Pra tá ajudando, porque às vezes o pernilongo, não tem pernilongo na tua casa, mas o teu amiguinho lá tem água parada, e aí, o pernilongo se reproduz, vai e pica você. Tratamento não tem vacina, pessoal, é simplesmente tratar os sintomas, descansar bastante, dengue não é brincadeira, e remédios aí pra você tratar os sintomas e evitar de pegar duas vezes seguidas, porque senão aí a doença evolui pra conhecida dengue hemorrágica. Lembrando, cientistas, que tratamento pra dengue é, principalmente, não tomar aspirina, certo? E tomar remédio aí pra dor de cabeça, qualquer outra coisa. E as viroses, gente? Quem aqui nunca ouviu falar de virose, né? Quem aqui nunca chegou com aquela dor de barriga no hospital, e o médico falou, opa, você está com virose? Virose é uma infecção gastrointestinal causada, cientistas, por um vírus chamado rotavírus, tá? E o rotavírus, ele vai atacar o seu sistema digestivo, não só o seu, como o de cachorro, de gato, de outros animais, provavelmente quem traz pra você é o seu cachorro e o seu gato. Aqui são imagens do rotavírus, tá? A imagem do rotavírus no intestino delgado de uma pessoa, ele ataca o lúmen intestinal, ele causa sérias lesões no intestino, e como transmite, gente? O vírus sai no cocô, certo? Então, o vírus vai contaminar a terra, a água, os alimentos, e se por algum motivo você engolir esse alimento contaminado, ou o próprio vírus, que pode estar no alimento, que pode estar na água, que pode estar numa superfície e o cara não lavou a mão direito lá, você vai botar essa sua mão na boca e você vai engolir o vírus. E engolindo o vírus, o vírus vai fazer a festa dentro do seu sistema digestivo e te causar uma dor de barriga horrível. Então, cuidado com o que você come, tá? Geralmente, quando tem uma pessoa com virose em casa, ela transmite virose para as outras pessoas, porque ela espalha o vírus por todo lugar da casa, tá? Então, muito higiene, lava sempre as mãos. Existem casos que nem acesso à água tratada nos tempos, então tem que ferver a água, filtrar a água, porque, gente, é complicado, tá? Sintomas da virose, diarreia, você vai fazer cocô até não aguentar mais, náusea, o vômito, tá? Aquela dor na barriga descomunal que você vive sentado e quando você levanta, você volta a querer sentar de novo. Como você perde água, você sofre também uma desidratação severa, tá? A virose, ela causa muitas mortes em alguns países onde não se tem água tratada, tá? Lembrando o quê? O vírus, ele vai sair nas suas fezes e ele vai contaminar tudo, tá? E ele vai se espalhar pelo solo, pelo ambiente, então verduras, coisas que estão plantadas, elas precisam ser lavadas, tá? Porque o vírus, ele tá no solo, ele dura meses, até anos, dependendo do vírus, tá? Então, procurar sempre lavar copo certinho, se alguém tá com dor de barriga na tua casa e for usar um copo, lava bem o copo, tá? Porque transmite, cuidado com alimentos, tá? Cuidado aonde vocês comem, tá? A higiene da cozinha, da onde vocês comem, também influenciável, restaurante, tudo isso, gente, porque, tipo assim, quando você come no restaurante e você não vê a cozinha do restaurante, você pode estar comendo alimento contaminado e é comum isso, tá? Como que trata, gente? Existe vacina hoje contra alguns membros da família do Rotavirus, que são agressivos, principalmente contra a criança, hábitos de higiene, se você mora num lugar onde não tem tratamento de água, tem que filtrar, tem que ferver, lavar sempre as mãos, mas, gente, vacinem nossas crianças, a vacina, a gente vai evitar a morte de muita gente. Eu sempre falo isso porque tem grupos hoje no Brasil crescendo exponencialmente que são os grupos anti-vacina, né? Engraçado é que eles tomaram a vacina, então eles não morreram, mas eles querem que você não tome a vacina. Muito estranho isso, né? Lembrando, cientistas, a água tratada é importante, alimentos lavados é importante. Comprou aquele alimento lá no mercado, lá onde todo mundo bota a mão, chega na tua casa, a gente lava, tá? E, gente, chegamos aí agora no HPV. HPV, cientistas, que é um vírus que vai atacar a pele da pessoa, tá? Ou qualquer anexo ligado a ela. E o vírus que faz essa doença, gente, é o herpesvírus, né? Que é uma versão do vírus causador da herpes. E existem mais de 100 tipos, tá? Alguns são mais agressivos que outros. Aqui, gente, são imagens do vírus causador do HPV. Detalhes, cientistas, esses vírus, eles são extremamente perigosos. Não se dá tanta atenção e apreciação pra essa doença em alguns lugares do nosso país. Por que que eu falo isso? Esse vírus, ele vai atacar a tua pele e ele vai fazer a sua pele se multiplicar. E vai surgir verruguinhas que parecem uma couve-flor. essas verruguinhas quando você não trata elas elas vão gerar tumores e esses tumores geram a câncer. E câncer você sabe que está ligado à morte. Ou seja, gente, uma verruguinha simples que às vezes pode estar dentro do seu corpo ou lá na vagina ou lá no colo do útero ou dentro do pênis que lembra uma couve-flor. Essa verruguinha quando não tratada ela pode gerar um tumor, gente. E tumor gera câncer. Por que que eu digo isso, gente? Como conhecer HPV? Verruguinha estufadinha toda engrugulhadinha assim que lembra uma couve-flor. Essa verruga a gente pode aparecer na boca, na pele nos órgãos sexuais tá? Dentro do colo do útero como a gente vê aqui. E como que é transmitido, gente? Contato. O vírus está na pele tocou dependendo da situação vai pegar. Relação sexual tá? Pega sem preservativo lembra qualquer tipo de relação sexual tá? da vaginal a oral a anal todo tipo de relação sexual possível. A da mamãe também passa pro filho durante o parto. Detalhes cientistas. É uma doença lenta tá? Mas perigosíssima, gente. Perigosíssima porque essa doença ela leva ao famoso câncer no colo do útero. E como que a gente trata? Vacina. Tem vacina pra isso. Proteção tá? Na hora de ter relação sexual quando surgir uma verruga levar ao médico porque o médico vai cauterizar a verruga ou cirurgia ou ele vai congelar ou ele vai usar eletricidade pra tirar a verruga porque se essa verruga ficar gente essa verruga ela pode gerar câncer ou seja gente tiver que tomar a vacina contra HPV na escola que o governo tá fazendo essa distribuição toma gente porque essa vacina vai evitar que você tem uma doença pior tá? Quando surge precisa tirar ou cirurgicamente ou quimicamente não importa tá? Nós também temos o vírus HIV gente esse vírus também é muito conhecido entre as pessoas um dos motivos de ser muito conhecido é porque ele causa uma doença muito severa né? O vírus HIV que é o vírus da imunodeficiência humana é um vírus muito conhecido porque causa a famosa AIDS já que ele é um vírus que ataca o sistema de defesa do corpo da pessoa e a pessoa que está com essa doença causada por esse vírus aí ela fica sem nenhum tipo de defesa ou seja a pessoa que é atacada pelo vírus HIV vai atacar justamente os soldadinhos que defendem o nosso corpo né? Sintomas demora de dias até anos tá? paquias orgânicas você fica com sintomas de todas as doenças ao mesmo tempo manchas no corpo você perde muito peso você tem a famosa febre noturna e gente quando você está com esse vírus você precisa entender que ele vai destruir justamente o soldadinho chamado de linfócito que vai ser esse porque justamente esse soldadinho que é responsável por avisar e ativar o sistema imunológico do seu corpo como que pega todos os tipos de relação sexual transfusão de sangue contaminado também materiais importantes que você pode compartilhar quando a mamãe está grada se ela der para o bebê ela também pode passar para o bebê no caso de pessoas que usam a mesma seringa durante o uso de drogas essas coisas também passam então o HIV gente de uma forma simples é transmitido via contato sanguíneo tá resumidamente falando é assim por que que eu digo isso gente o HIV hoje ele é causador de uma doença que há muito tempo atrás era sinal de centena de morte tá sentença de morte o HIV não tem cura não é difícil desenvolver uma vacina pelo jeito de atuação do vírus você vai precisar tratar a sua vida inteira e isso vai diminuir a quantidade de vírus no seu corpo e vai causar fazer você ter uma sobrevida tá quem tem AIDS HIV precisa tomar remédios que é o famoso AZT por toda nós também temos hepatite A cientistas a hepatite A ela talvez de todas as hepatites A, B e C a mais tranquila ela é uma doença que vai atacar o seu fígado o fígado vai ficar inflamado e essa inflamação pode gerar uma cirrose que seria a parada total do vírus o vírus que causa hepatite A é o VHA como vocês observam na imagem mostrar esse VHA é um vírus que você deve tomar muito cuidado tá e sintomas o que a pessoa sente quando ela está com isso dor na barriga falta de apetite o olho e a pele ficam amarelo é a urina muito escura tá e de uma forma simples cientistas esses são os sintomas da hepatite A tá o vírus ele atrapa o fígado e ele de uma forma morrenda ele vai detonar o fígado da pessoa tá é importante lembrar que característica mais comum é a pessoa ficar amarela devido a quantidade de bílio urinina nos tecidos que deveria ser retirada pelo fígado mas como ele está doente nada feito como que funciona a transmissão você tem que engolir o vírus tá ou pela água ou pelos alimentos não lavados tá é o vírus hepatite A gente ele geralmente é transmitido em lugares com pouca condição sanitária tá porque o vírus é hepatite A de uma forma simples o alimento está contaminado a pessoa que está com o vírus ela solta o vírus pelas fezes então vai contaminar o ambiente então lugares com pouca higiene são lugares mais fáceis de se transmitir lugares onde você não tem um tratamento de água adequado onde as pessoas elas tomam água suja tá e tratamento gente a maior parte das vezes a hepatite A ela é autocurável tá e você tem que para evitar a doença tem que lavar bem as mãos as frutas os legumes tomar água tratada se não tiver como tratar a água ferver bem a água e filtrar a água sempre tá a hepatite A infelizmente ela é muito ocorrente em algumas regiões do nosso país devido a falta de saneamento básico tá e quando a criança ou a pessoa está doente chega quase a morrer a hepatite B cientistas ela é um pouco diferente da hepatite A por que que eu falo isso a hepatite B ela vai ser uma doença que também vai dar inflamação no fígado essa inflamação vai gerar uma cirrose que vai gerar uma parada do fígado quem causa a hepatite B é o VHB que vocês veem na imagem só que a diferença lógica entre a hepatite A e a hepatite B como é transmitido por que que eu falo isso sintoma de hepatite B é igual de A dor na barriga falta de apetite óleo e peles amarelas urina escura são sintomas idênticos da hepatite A por que que eu digo isso de uma forma simples e tranquila é os sintomas são causados pela parada do fígado e quando o fígado para você vai sentir esses sintomas né então a hepatite B e a hepatite A e a hepatite C e D tem os sintomas muito parecidos tá lembrando que o fígado de uma pessoa normal e quando o fígado tem cirrose ele fica lesionado daquele jeito a diferença é que a transmissão da hepatite B é contato sanguíneo tá relação sexual tá e quando você usa alicate seringa de outras pessoas que possuem a doença geralmente quem tem hepatite B pegou de um parceiro de uma parceira que tinha e nem sequer sabia lembrando que a hepatite B ela é mortal quando não tratada tá ao contrário da hepatite A que na maior parte das vezes é autocurável tá bom então cuidado aí gente onde você corta a sua unha cuidado que às vezes tem uma pessoa que tem hepatite B ela contamina o material a pessoa vai lá e usa tá tratamento é vacina tá existe vacina para hepatite B procurar sempre ter relação sexual com proteção nunca usar seringa alicate outros materiais de outras pessoas porque o contato sanguíneo transmite eu conheço pessoa que pegou a hepatite B por transfusão sanguínea porque há muito tempo atrás não se tinha controle disso tá então cuidado aí porque é uma doença que ataca o seu fígado que vai causar a sua morte falando agora cientistas do vírus da hepatite C tá ele é um vírus semelhante ao da hepatite A e da hepatite B porque ele vai causar inflamação no fígado esse vírus ele vai atacar o fígado vai causar cirrose só que vai causar câncer no fígado gente esse é o diferencial do vírus da hepatite C que é o VHC que vocês estão vendo na imagem a seguir o VHC gente ele é muito mais agressivo do que o VHB e do VHA né os sintomas são os mesmos são os mesmos da hepatite convencional dor na barriga falta de apetite olhos e peles amarelas urina escura tá ele também é o maior problema da hepatite C é que ela uma grande parte das vezes do mesmo jeito que a hepatite B ela é assintomática ou seja não vai ter sintomas e geralmente quando a pessoa vai ao médico ela já está com câncer no fígado então a hepatite C cientista ela é com certeza muito mais perigosa do que a hepatite B e que a A porque ela vai causar câncer no seu fígado ela vai causar lesões gravíssimas e essas lesões vão dar origem a tumores malignos no fígado tá como transmite igualzinho o HIV e a hepatite B por contato sanguíneo certo também por relações sexuais sem proteção também por uso de seringa e materiais cortantes de uma pessoa contaminada para outra então gente tome muito cuidado porque a hepatite C além de ser mortal ela ainda vai te causar um câncer no fígado então muito cuidado na manicure que você vai levar sempre o seu alicate sempre esterilizar tá muito cuidado com agulhas e seringas de outras pessoas relação sexual tá tratamento gente é aquilo não tem racina então a ideia é evitar relação sexual sempre com proteção não compartilhar alicate nada pessoal gente barbeador também cuidado e outros materiais cortantes tudo bem e sempre está indo ao médico porque a hepatite C ela é na maior parte das vezes assintomática ok cientistas falando agora de um vírus muito conhecido entre as pessoas que é o vírus a herpes o vírus a herpes gente é uma doença que causa imensas bolhas na pele é um vírus muito comum no corpo muito comum no mundo grande parte da população vai ter até o final de 2030 e o herpes vírus é o casador dessa doença esse vírus gente ele é extremamente contagioso o vírus que vocês estão vendo aí usa um sistema de transmissão muito comum e muito adaptado ao ser humano por que que eu digo isso cientistas esse vírus a herpes que vocês estão vendo nas imagens de microscopia ele vai atacar a pele só que ele só vai atacar a sua pele de acordo com o estado do seu organismo quando o seu organismo estiver fraco vão surgir bolhas que vão estourar e coçar e vão arder muito dentro dessas bolhas vão soltar líquidos tá então muita atenção aí tá que o surgimento de bolhas que somem ah pessoal fala foi febre que estourou por fora gente cuidado que isso a maior parte das vezes é boato tá surgem bolinhas na boca no lugar onde o vírus entrou essas bolhas podem surgir não só na boca como na mão nos braços nos órgãos sexuais tá e tipo assim como que transmite isso gente toque contato se a pessoa tiver com as bolhas e ela tocar vai passar ou seja vai passar por beijo vai passar por relação sexual vaginal oral sexo anal então tipo assim aonde tiver contato os cientistas vai transmitir por isso que essa doença é complicada e a maior parte das pessoas que tem herpes elas não sabem que tem herpes porque o vírus só vai aparecer de vez em quando e o pior é que não tem cura a melhor forma é sempre prevenir porque o vírus é oportunista o vírus só vai aparecer quando o seu organismo estiver fraco e o tratamento é tratar as bolhas então muito cuidado tá porque é uma doença que não vai ter cura e ela sempre que o seu organismo ficar fraco esse vírus ele vai atacar a sua pele falando agora cientistas sobre a raiva esse vírus é cruel tá a raiva cientistas é uma doença é uma infecção do sistema nervoso né e ela é chamada de vários nomes hidrofobia mal do lobo mal do lobisomem e qual o detalhe ela é causada pelo liçavírus esse vírus ele vai atacar o sistema nervoso do hospedeiro ele vai causar paralisia e ele vai se reproduzir na boca e causar a loucura da pessoa então imagina cientistas que um vírus que parece uma bactéria mas é um vírus tá esse vírus aí que não é redondinho ele tem um formato de comprimido ele é cruel tá pra vocês terem uma noção gente esse vírus ele foi inspirador de jogos de zumbi de doenças né que a gente vê em filmes de terror aí tá ele também inspirou lá a lenda do lobisomem e como transmite gente qualquer mamífero pode transmitir ou por mordida ou por arranhão ou por qualquer outra forma detalhes se o bicho estiver doente a saliva vai carregar o vírus ele vai lamber as mãos se ele unhar você ele vai transmitir o vírus então gente mordida mordida é o mais comum arranhão também tá qualquer bicho que seja mamífero pode transmitir a raiva sintomas geralmente vai aparecer quando o vírus já chegou no sistema nervoso é quase mortal tá e a primeira coisa vai ser dificuldade de engolir você vai odiar a luz as suas pernas podem ficar paralisadas em alguns casos você vai ficar muito agressivo e principalmente enlouquecer e nesse processo da sua boca paralisada você vai morder e você vai transmitir o vírus para as outras pessoas então gente muito cuidado que essa doença é cruel e ela é horrível e o animal infectado no estado de loucura dele ele vai te atacar lembra a paralisia na boca vai piorar o processo porque ela vai evitar que o ser engula a própria saliva e o vírus tá ali na saliva pronto para ser passado para outra pessoa então gente muito cuidado tá com essa doença lembrando cientistas que todo o ser vivo contaminado com a raiva vai ficar agressivo e vai tentar atacar para transmitir o vírus e qual é o tratamento é vacinar preventivamente os animais cães e gatos na maioria tá para que se esses animais forem contaminados eles não desenvolverem a doença e não transmitirem e imunizar as pessoas atacadas porque se o sistema nervoso essa doença é mortal em quase todos os casos apenas uma pessoa escapou até hoje em toda a história científica da raiva lembrando cientistas que a vacina não vai fazer o seu bichinho viver menos isso aí é tudo papo isso aí é tudo boato isso aí é tudo mentira a vacina vai evitar que essa doença horrível se espalhe e chegue até você falando agora cientistas do ebola essa é cruel o ebola cientistas com certeza ela é horrível o ebola gente é popularmente conhecido como febre hemorrágica ou seja você vai ter uma febre que você vai sangrar por todas as partes do seu corpo até você morrer tá essa febre hemorrágica é causada pelo vírus gente filovírus tá esse vírus aí ó que parece uma cobrinha ele é diferente dos vírus que nós temos vistos até agora tá o filovírus é um vírus extremamente agressivo ao corpo humano tá voltando a falar cientistas quais são os sintomas iniciais 91% das pessoas morrem aí tá geralmente de 5 a 12 dias depois do contágio começa com uma febre super alta acompanhada de dor de cabeça e fraqueza tá a garganta dói e os ossos dói tá e calafrios e à medida que a doença vai evoluindo o calafrio vai aumentando o interessante é que se você usar a lógica o ebola no começo ele lembra dengue a pessoa geralmente ela morre aí 91% dos casos não aguenta nem passar dessa fase tá fraqueza calafrio febre dor no corpo e detalhes cientistas a medida que a doença vai evoluindo os calafrios vão aumentando sintomas evoluídos náusea vômito diarreia tudo com sangue sua garganta vai inflamar e vai sangrar sua pele vai explodir e você vai sangrar seus olhos vão ficar vermelhos e vai sangrar você vai tossir e vai sair sangue ou seja gente você vai sentir dor no peito dor no estômago e você vai sangrar muito a maior parte das pessoas morre lá no primeiro estágio só que se chega a esse estágio essa estágio é muito agressivo a pessoa vai sangrar 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 ter várias erupções cutâneas vai sangrar pelos olhos sangrar pela boca sangrar pelos machucados defecar sangue então gente o ebola não é brincadeira e se mesmo assim a pessoa não morreu você sangrou tanto que os seus rins e o seu fígado vai parar de funcionar e você ainda vai sangrar mas de uma forma bem simples pessoal seus olhos o seu nariz vai sangrar o seu ânus vai sangrar então tipo assim seu cérebro vai se dissolver então é uma doença muito agressiva tá o legal passando rapidamente aqui é que o ebola em si ele é transmitido gente ele é uma zomóssia ou seja é uma doença transmitida dos animais geralmente é o cocô dos animais que é contaminado ou quando as pessoas comem os animais que estão contaminados ou quando elas são mordidas pelos animais contaminados ou o sangue e os fluidos e os cadáveres contaminados também transmite a doença então o ebola é transmitido muito fácil lembrando que as pessoas na região da África tem costume em comer animais na rua assim um morcego tem o ebola ele pode morder e transmitir para os animais e os animais transmitir para as pessoas o ebola gente ele é extremamente contagioso tá fluidos do corpo também transmitem então o ebola gente de uma forma simples ele é transmitido por todos os fluidos corporais é uma doença séria em alguns determinados países você até evita de falar o nome mortal em quase todos os casos o legal gente é que essas imagens dos sintomas evoluídos já não existem tantos porque com as vacinas automaticamente isso não acontece evitar gente de local infectado evitar de se aproximar de cadáveres evitar de comer animais que vocês não conhecem tá tudo isso são práticas que vai evitar que você pegue o ebola o legal é que os hábitos dos africanos de algumas regiões da África levam o ebola a se espalhar com essa frequência mas aqui no Brasil nós não temos os mesmos hábitos então dificilmente se espalharia aqui uma doença dessa tá gente então cuidado com o ebola que é uma das piores doenças virais conhecidas desde já cientistas quero dar os meus agradecimentos a todos vocês que estão dando força pro canal obrigado por assistir obrigado realmente tá dúvidas qualquer uma deixa aí nos comentários assim que eu ver eu vou ter o prazer de estar respondendo tá bom compartilha ajuda a divulgar o conhecimento que é muito importante pro nosso país faça diferença divulgue a ciência e desde já se cuidem muito obrigado gente tchau tchau